Oi pessoal, eu sou a Cristina. Se achei. Sim, a gente falou em outros vídeos sobre derivativos, contrato tempo, contrato futuro. Então acho que era bom a gente pegar esse vídeo aqui para falar um pouco de opções. Isso, opções também é um derivativo. E esse derivativo tem duas grandes principais modalidades. A primeira é a opção de compra, que é um call. A segunda modalidade é a opção de venda, que é um put. Eu gosto de pensar assim, né? A opção de compra, então tem um Czinho, então é call. Então o outro que só sobra é a opção de venda, que é put. Eu pensava que você ia falar coraçãozinho. Bom, então vamos lá. A opção de compra representa um direito de comprar um ativo numa data futura determinada e um preço determinado no futuro. Então o que significa isso? Significa pensando um importador, que tem uma conta em dólar para pagar no futuro. Vamos supor que estamos em outubro de 2016 e o importador tem uma conta em dezembro de 2016 para pagar, 5 de dezembro. Então ele pode comprar uma opção de compra de dólar por, sei lá, 3,40 para a quantidade de 1 milhão de dólar para 5 de dezembro. Isso, quando é que ele vai exercer essa opção, né gente? Então, por exemplo, se o dólar for para 3,80, aí então vale a pena você ser essa opção, né? Porque então você vai comprar um dólar com preço mais barato. Isso, você tem direito de comprar um dólar mais barato. Agora, se o dólar está 3,20, você não vai exercer, você vai comprar no mercado o dólar que está mais barato. Isso, isso aí. É bom você lembrar que se ele comprou, se o importador comprou uma opção de compra, porque alguém vendeu essa opção de compra para ele. Quem vendeu chama lançador de opção e esse lançador, ele tem a obrigação de cumprir a palavra quando é exercida. Nesse caso, quando o dólar for para 3,80, por exemplo. E aí tem uma segunda modalidade que é a opção de venda, que basicamente funciona no mesmo esquema, né? Sempre a opção de venda é um put, pegar um exemplo. Um exportador, nesse caso, um exportador que vai ter um dólar para receber, vamos supor agora em janeiro, dia 5 de janeiro de 2017, e ele está nesse momento, sei lá, no outubro de 2016. O que ele poderia fazer para fixar uma taxa de câmbio? Ah, ele pode comprar uma opção de venda de dólar, por exemplo, sei lá, por 3,60, né? Um milhão de dólar para 5 de janeiro. Isso aí vai ser um pouco o contrário quando ele vai exercer, né? Porque, por exemplo, se o dólar está a 3,20, mas não ele vai exercer porque ele vai poder vender a 3,60, né? Muito bem. Agora, se o dólar está a 3,80, não vai valer para ele exercer, porque vale a pena se vender pelo preço do dólar no mercado, então ele vai vender a 3,80. Exatamente. E aí, daquele mesmo racional, o lançador dessa opção de venda é obrigado de cumprir a palavra quando é exercida. Isso é uma coisa importante a gente pensar em opções, né? Que quando você compra uma opção, tanto de compra quanto de venda, você vai pagar um prêmio. É tipo um sinal, né? Você vai pagar um montante que é menor do que o valor total da opção, mas aí então se você não levar essa opção, esse dinheiro é perdido. É, por isso é bom quando você contratar uma opção, considerar esse prêmio, né? Tanto que esse prêmio, em geral, sei lá, 10% do valor do ativo e tal. Então, precisa haver. Isso, e uma outra coisa também que a gente tem que pensar quando pensa em opções, né? É o tipo de opção. Ela tem duas classificações, ela pode ser americana ou europeia, né? Se ela for uma opção americana, ela é mais maleada, né? Então, você pode exercer ela em qualquer data, quando você achar que está valendo a pena. Uma opção europeia não, ela é mais restrita, assim. Então, só pode exercer ela no vencimento. Então, é isso. Achei que deu para entender bem o que são as opções, em qualquer tipo de venda, opção de compra. Então, se vocês gostaram, curta a gente aqui, segue o nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.